Todos vocês conhecem as emoções do Divertida Mente, como a alegria e a raiva. Mas se eu te disser que a raiva tem uma família! E hoje eu vou levá-los para a Fundação SCP, com esse edifício de SCP-939-173 ou 096-Shayguy. Mas e aí, será que essa família tem tanta raiva assim? Parece que a família raiva já chegou aqui na Fundação! E eu acho que eles são bem adiantados. E agora eu quero ver a reação deles quando eu mostrar todos os SCPs para eles! Vou pegar aqui os SCPs mais fofinhos e fraquinhos que tem. E agora eu quero ver o que eles vão achar. Família raiva! Não, 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 eu quero a noite! Eu tô tentando, mas não tá saindo nada! Ah, papai! Eu quero a noite! Eu tô tentando, mas não tá saindo a noite! É... Família raiva? Oi! É, Speed! Oi! O que aconteceu com a máquina de refrigerante? Ah, eu acho que todos os SCPs acabaram pegando os refrigerantes lá. Tá de brincadeira! Eu queria refrigerante! Ô, papai! E agora? Eu quero qualquer hora de tomar refri! Peraí pro tio Speed aí, vai! Ô, tio Speed! Me dá um refrigerante! Não, eu não vou te dar um refrigerante! Refrigerante não faz bem pra saúde! Bebe água! Então por que tem uma máquina de refrigerante? Pros SCPs, não pra vocês! Ué, você não quer que os SCPs sejam saudáveis? Ah, não, porque SCPs são monstros! E outra! Vocês sabem o que são os SCPs? Ah, 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 super! Super! Ah, ah, eu faço ideia! Eu também não faço ideia! Ah, olha só! SCPs são criaturas sobrenaturais que podem acabar atacando os humanos! E, dito isso, eles podem dar um grande risco para a extinção da humanidade! Ah, legal! Mas, mas que eu não sou um homem! É, nem nós! Ah, tá bom! Olha só! De qualquer maneira, eu vou começar mostrando pra vocês os SCPs! Como o 999! Vai! Pega o monstro! Acaba com ele! Acaba com ele! Pega ele! Vai, tá aqui, vai, tá aqui! Pega! Ei! Pega! O que vocês dois estão fazendo? Vocês três estão fazendo? Para de bater nos SCPs! Eu tô batendo os monstros! Não, não, não! Esse aqui é o SCP bonzinho, cara! Bonzinho? Mas é um monstro! Ah, é um monstro! Vou pegar ele! Vou pegar! Eu vou pegar ele! Não, para! Para! Você tem que parar de querer atacar os SCPs! O quê? Aí! Sai da água! Pega! Oh, papai! Pega esse! Falta só mais um! Acaba com ele! Essa aqui, esse aqui! Tem gosto de gelatina de laranja! É verdade, né? Ei! Aí, meu filho! Para comer gelatina de laranja! Gelatina de laranja, papai! Ei! Pode parar com isso! Pode parar com isso agora! Ai, cara! Você não quer parar! Ei! Acabamos! Pronto, filho! Por que vocês resolveram detonar com esses SCPs? Eles são SCPs amigáveis! Ah, você não falou antes? Agora já era! Dei, para e bora! Não! Pera aí! Ainda faltam mais SCPs! Tá de brincadeira! Ah, e já que vocês querem tanto atacar SCPs assim... Então eu vou te mostrar o próximo SCP... Que é o 354-1... Oh, morcegão! Vai! Eita! Ei! Oh, papai! Ele pegou ele! Bora pra ter ele! Ei! Bora pegar ele! Morcegão! Oh, papai! Ele quer pegar! Socorro! Eu vou salvar você, filho! Oh, papai! Socorro! Pera aí! Olha só! Eu quero ver! Vai! Eu vou ajudar! Aê! Conseguimos! É! Não precisamos da sua ajuda, não! Olha só! Mas e aí? O que vocês acharam dos SCPs que eu mostrei até agora, hein? Chato! Oh! O legal foi o muito legal! Foi uma nota legal, né, papai? Eu não gostei do mocego, não! Eles ficaram voando toda hora! É, ele ficou voando toda hora! Mas que tal agora vocês acharem alguém com um triplo do tamanho de vocês? Já que vocês são pequenos, conheçam... Oh, pé grado! É! Vai, papai! Pega ele! Ah! O quê? Não! O que vocês estão fazendo? Ele... É, é... No caso ele iria te atacar se vocês batessem nele. Agora vocês bateu, acaba com ele! Vai, cara, vem! É, bora acabar com ele! Ai! Vai! Vai, papai! Bora, papai! Aê! Pronto! Bem fácil! Rapaz! Vocês são mesmo uma família revoltada, hein? Precisamos da raiva, esperava o quê? É, nós acabamos com qualquer um que vier na nossa frente! Ah, tá! E já é forte sendo só uma raiva, agora duas raivas e meia! É, e meia perigoso! Tá pequeno, moleque! Você sabe o quê? Ah, é! Que raiva, seu pequeno! Tá, olha só, de qualquer maneira, espera, eu já mostrei alguns SCPs pra vocês, agora esperem aqui que eu vou pegar os outros SCPs, e com toda a certeza, os mais perigosos ainda! Qual foi? Oi! Galera, eu, hein? A família raiva, eles literalmente atacaram todos os SCPs possíveis que apareceram na frente deles, mas eu quero ver eles conhecerem esses próximos SCPs, que a partir de agora vai ser só SCP que revida, que bate neles! Eu quero ver se eles vão conseguir retaliar eles, ok? Voltei, família raiva! Quebra isso! É sério, vocês ainda estão tentando pegar a coca! Não, agora estou descontando a raiva por não ter coca! Ah, é? Então, peraí, que tal vocês descontarem a raiva nesses próximos SCPs, que esses aqui são irmãs tigres, ou SCPs! Ai, não acaba não! Não, o 354-15 e o 354-16, o tigre de gelo e o de fogo! Ah, é? 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 Olha só isso! Estou batendo em vocês! Quero ver se eles acabarem! Ah, 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 ah! 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 Ah, é? Ah, é? Ah, parece que vocês são tão fortes assim não, hein? Como é que é? Bora, pobói! A gente é forte sim! Aqui, ó! Ae! Conseguimos! Ah, com a minha ajuda, né? Com a minha ajuda, né? Não só ajuda nada! Nada nem é não! Foi a nossa força, né, pobói? É, não tem problema não, filho! Não ouça o que esse maluco tá dizendo, não! É, isso aí! Ah, é? Então beleza! Então agora eu quero ver vocês conhecerem a ovelha elétrica! Ai! Ai! Pega ela! Desce aqui! imagen aqui! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pas de abertura! Ah! Ah, ela ponta um pouco o da gente! Ah, cinco filhos! ástico! Ah, o ego está morrendo! Ah, passou! Ah! Ó, vocês até que são bem espertos, mas que tal agora vocês conhecerem alguém muito maior do que vocês? Esse aqui é o Orossauro! O FÁCIL DE DINOSAURO! AÍ! 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 Por um osso! É por aí! É o osso duro de ruído aqui! Eu gostei desse, hein? É sério? Por que vocês gostaram desse? É um osso gigante! É! É o adversário! É o duro da família! Oi! A altura é bem difícil, né filho? Só um pequenininho! É mesmo! Mas nós conseguimos acabar com ele! AÍ! Sem ajuda do Speed! É! Você me ajuda! Mas e aí? O que vocês acharam desses SCPs que eu mostrei agora? Eu gostei do dinossauro! Eu também gostei do dinossauro! Eu também gostei! Parece que tá melhorando, hein? Pelo visto, parece que vocês adoram uma briga! Então que tal eu pegar o próximo CP? E esses aqui adoram brigar, hein? É o amor, hein? Pega, pega, pega! Tá bom, tá bom! Eu, hein? Bora ver se vocês vão tancar agora os SCPs mais chatos da fundação, galera! Que é o SCP 939 Minivoices! Família Raiva! Voltei com mais SCPs! Ah, ainda bem! Mostre bacanas agora! Ah, é? Então eu quero ver vocês conhecerem o SCP 939 Minivoices! Vai! Eita, cachorrão! Vai, cachorrão! Vai, cachorrão! Foi bem fácil! É! Eu quero ver, porque agora esses aqui são osso duro de whey! Olha só! Vai! Vamos acabar com eles! Vai! Vamos acabar com eles! Já acabamos com eles! Hahaha! Mas parece que esses aqui são mais fortes! Ah! Mas é... É claro que eles são fortes! Esses aqui são os 939 mudados! Esses aqui são mais poderosos ainda! Ai! Que figa! Bora! Bora! Fugir aqui! Ai! Eles não podem fugir! Eu vou agarrar com eles antes que eles fujam pro galera! Isso aí! Não deixa eles fugir não, filho! Ai! 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 Eu não sabia! Ah! Tá bom! Mas bora acabar com eles! Bora! Ai! 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 Eu fico batendo a gente para isso, dá raiva. Esse beijo é que eu gostei. Como assim você gostou? São três malucos que ficam gritando. É mesmo? É, mas olha mais rios. Não. Eu acho que a raiva literalmente gosta da bagunça. A patua diz que não gosta, então eu vou ter que discordar. Tá bom. De qualquer maneira, esperem aqui, pois agora eu vou trazer os últimos S.P.s e os piores e mais poderosos S.P.s da Fundação. Então já está acabando? Aham, está acabando. Ah, beleza. Um pouco aí vai para casa e vai fazer todo mundo ficar com raiva. Ah! Ok, tá bom. Essa é a diversão da família raiva. Fazer todo mundo ficar com raiva. Que família estranha, né, galera? Mas beleza, agora vou voltar com mais S.P.s. Volta... O que vocês estão fazendo aí? Ah, eu estou tentando escalar a árvore para ver se era seguro deixar meu filho subir. Mas parece que não é não. Não dá. Mas eu quero escalar, papai. Não dá para escalar. Mas tem que aceitar que não dá para escalar. Mas eu quero escalar. Olha, ouça o filme, pai. Se não dá para escalar, não dá para escalar. Tá bom. Tá bom. Olha, agora eu vou mostrar para vocês os próximos S.P.s. Começando pelo Dr. Plank. Esse doutor, ele gosta de transformar os seus pacientes em zumbis. Eu não fiz nada. Na verdade foi o Dr. Plank. Ele enjeitou em vocês um vírus que pode fazer vocês se transformarem em zumbis. Porém, relaxem. Que o vírus não é o bastante para transformá-los vocês em zumbis, ok? Até porque somos emoções. Não tem como afetar a gente assim tão fácil, né, filho? É, nós somos fortes. A família é raiva. É, parece que você melhorou. É, é. Parece que vocês realmente melhoraram. Ainda bem, né? Porque se a gente ficasse ruim, eu ia culpar você, né, Spint? Eu? Ah, tá. De qualquer maneira. Agora, esse aqui foi o mais fraco dos fracos. Então eu quero ver vocês conhecerem o próximo S.P. 173. Ah, é a escultura. Ah, cara, porra, 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 porra. Mas, Spint, não para de estar fazendo efeito nenhum. Não, mas é claro. É só ter persistência. Ah, olha aqui, galera. O que foi? Ah! Ai! Ué, ele só andou. O que andou, o que, mãe? Só para não andar, não. Ô, raiva... Ai, ai, ei! Ei, essa estátua só está batendo em você, amor? É, eu acho que ela está batendo em a gente, papai! Ah, eu acho que não. Olha aqui. O que? Olha o que? Ih! Ai, ai! Ei, essa estátua está se movendo! Mas é claro! Porque é um S.P. Agora eu te pego, estátua se mexe? Pode ser burro, claro que não. Não quando você está olhando, porque quando você vira o rosto, elas preparam para te atacar. Ah! Ah, então é isso. Aham. Ah, como é que acabou com ela? Bom, eu já peguei aqui, ó. É, não está fazendo defeito nenhum. O único jeito de acabar com uma estátua é utilizando uma picareta! Ah, vem cá! Ah, espelho, acaba com ela! Vai, acaba com ela! Vai, volta também! Relaxa! Ah, vocês não conseguem bater, não sei por que vocês estão toitando. Ah, nós vamos conseguir assim, uma hora nós vamos cuidar para mim. Você está me dando mais, vó! É a minha família. Ah, é, ok. De qualquer maneira, olha só, acabei com a estátua! E aí, o que vocês acharam dela? Sem graça! Ela é chata! Ela é insuportável! Ah, ok, tá bom. Então eu quero ver vocês conhecerem agora o próximo SCP. Esse aqui é o meu favorito e o mais famoso de toda a fundação SCP. Este é o SCP-096-Shy-Guy, ok? Lá vai! Ah, pega ele! Ah, pega ele! Ah, pega ele! Ih, peraí, vocês derrubaram ele na água. É? É sério isso? Ele não está fazendo nada. Ah! Ah, está chorando! Tadinho! Ah, veio o seu bebê, está chorando e ele está chorando! Que, 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 que! Ok, olha só, de qualquer maneira, eu quero explicar. Esse SCP é um SCP muito, mas muito tímido. E bom, ele odeia quando as pessoas ficam olhando para ele. E se vocês ficarem muito tempo olhando para ele, ele vai acabar enlouquecendo. E quando ele enlouquece, ele ataca qualquer um! Ah, ele está atacando! Ah, ele está atacando em mim! Ah, sai! Sai, coisa feia! Ah, atacou! Pode ganhar, pode ganhar, vai ganhar! Ah, sinto muito. Mas aí é que está. Ele é um dos SCPs mais poderosos e fortes. Vocês não vão conseguir acabar com ele tão cedo assim. Então, eu vou apresentar para vocês o próximo SCP também, que é o Indestrutível! Ai, sai, lagartixa! Sai, sai, sai! Vai, lagartixa! Calma com ela! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ok, então é isso. Valeu, galera! Boa sorte, amigada! E não pode deixar a gente aqui com os moços, não! Porra, mas está legal! Eu vou brigar! Ok. Então, até o próximo! Tchau!